A CIDADE NO BRASIL Um aliado foi abatido. Nada atrai um tubarão mais rápido do que o doce aroma do sangue. Um aliado foi abatido. Um pouco de dor vai tirar sua atenção do medo. Implacável! Sua torre foi destruída. Prezado, Stada. As torres ficam mais fortes a cada disparo. Tome cuidado ao se aproximar delas. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Bello Abate! Double kill! Bello Abate! Sua torre foi destruída. A equipe inimiga está dominando. E aí Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Fabuloso Só atirei um cochilo Um aliado foi abatido Invencível Nada atrai um tubarão mais rápido Neutralizado A equipe inimiga está dominando Você foi abatido Um inimigo foi abatido Lentário Atacar Amigos São um luxo Ao qual eu renunciei há muito tempo Neutralizado Sua equipe destruiu uma torre Sua torre foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada O espírito destruiu uma torre Olha essa aqui Você foi abatido Dominando Um inimigo foi abatido Imbatível Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados Dragões liberados Um inimigo foi abatido Lã É apenas um código enorme A equipe inimiga está dominando Sua equipe destruiu uma torre A vida é mais dura que a morte Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Inimigo imbatível Um inimigo foi abatido Eu enterrei meu passado Inimigo imbatível Inimigo imbatível Um aliado foi abastido Só atirei um cochilo? Um aliado foi abatido Nada atrai um tubarão mais rápido do que o doce aroma do sangue Um aliado foi abatido Um pouco de dor vai tirar sua atenção do medo Implacável Sua torre foi destruída As torres ficam mais fortes a cada disparo Tome cuidado ao se aproximar delas Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Sua torre foi destruída A equipe inimiga está dominando Um aliado foi abatido Quebra 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 quebra? Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Fabuloso Só atirei um cochil Um aliado foi abatido Invencível Invencível Nada atrai um tubarão mais rápido Do que outros Neutralizado A equipe inimiga está dominando Você foi abatido Um inimigo foi abatido Lendário Atacar Amigos São um luxo ao qual eu renunciei há muito tempo Neutralizado Preso na estrada Sua equipe destruiu uma torre Sua torre foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada O espírito destruiu uma torre Você foi abatido Dominando Um inimigo foi abatido Imbatível Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados Dragões liberados Um inimigo foi abatido Lam é apenas um codinome A equipe inimiga está dominando Sua equipe destruiu uma torre A vida é mais dura que a morte Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Inimigo imbatível Um inimigo foi abatido Eu entendi meu passado Inimigo imbatível Inimigo imbatível Um inimigo foi abatido 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 Um aliado foi abatido. Só tirei um cochilo?